Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor Servo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão Teu reino vem, sobre nós Ele vem, pra sempre Jesus reinará Das nações Ele é rei, não há outro igual, pra sempre vou cantar Jesus é rei, Jesus é rei Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor Servo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão Teu reino vem, sobre nós Ele vem, pra sempre Jesus reinará Das nações Ele é rei, não há outro igual, pra sempre vou cantar Jesus é rei, Jesus é rei Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Minha vida eu entrego e vou com Cristo Teu reino vem, sobre nós Ele vem, pra sempre Jesus reinará Das nações Ele vem, não há outro igual, pra sempre vou cantar Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, amém Jesus é rei, 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 Jesus